O que é isso, meu amigo? O que é isso, o que? O senhor não deu empurrão desse? Eu não deu empurrão desse ou nada? Eu tô comprando aqui, eu tô comprando aqui, eu pedi licença pro senhor. Pode chamar, pode chamar, chama aqui se quiser. Eu não tenho medo de segurança, rapaz. O que que tá acontecendo? Esse senhor aí, essa senhora veio quando ele me empurrou. O que que tá pegando aí, meu? Tô pegando nada não, rapaz. Eu me empurro a ele. Por que que você empurrou esse senhor aí, rapaz? Eu não me empurro a ele, ninguém não, rapaz. Eu pedi licença daí. Eu quero medir força comigo, eu quero resolver. Eu quero medir força comigo, eu quero medir força com você, então. Ihhh! Eu não quero saber, eu não quero saber. Esse rapaz veio a todo também, ele foi com o outro passado. O contrário, e aí? Não quer resolver? Vamos, vamos resolver, senão vamos. Então vamos, o que que é, rapaz? O que que é, rapaz? Esse rapaz passou. Esse rapaz veio. Ele foi contratado pra fazer essa cena. Não, não foi. Não, não foi. Não vou. O que que você vai fazer? Não vou. É boa. É boa. Agora. Ih, não vou dar nota. Não quero dar nota.